Música Pessoal, hoje o Carrapato está aqui na Praça 15 de Novembro em Ribeirão Preto O candidato Geraldo Alckmin vai passar por aqui para fazer uma caminhada com prefeitos da região Mas por enquanto o que a gente vê é muita diversidade Música Sai do chão, só quem é cristão, louvar e adorar é a verdadeira missão Sai do chão, sai do chão, aqui tá mó galera Não é bom, não é bom É uma campanha de conscientização com os malefícios causados pelo fumo Música Você conhece o Geraldo? Ainda não Ainda não? Mas você conhece o trabalho dele no governo, alguma coisa? Eu não sei muito não, mas acho que a amiga ali sabe mais ou menos que é a... Eu não sei, tem que chamar a gente e a gente vê É de destino, né? Oi? Eu gostei Você acha divertida? É, não dá trabalho não, né? É O Jair Bolsonaro tem feito muitas agendas aqui no interior de São Paulo também que é considerado um reduto seu Você tem receio de perder votos para ele? Não, eu vou fazer campanha no Brasil inteiro, inclusive aqui em São Paulo E você aproveitou para dar uma bênção para ele, foi isso? Nós, na verdade, acolhemos o nosso candidato a presidente porque acreditamos piamente na capacidade administrativa e de transformação do nosso país Para a restauração do devido curso Está arrastando tanta gente no interior, não te preocupa? Não, nós, política, a gente não obriga, a gente conquista, a população de São Paulo nos conhece Pessoal, o candidato geral do Alcumim já foi embora Por aqui só ficou mesmo E você vai fazer açúcar também?